Olá, primeiramente e muito boa noite, sou o Lucas Fontoura e venho aqui apresentar para vocês mais uma vez o nosso bonitinho esportivo diário aqui no Telejornal na Lagoa TV. E hoje para começarmos, destacamos as seguintes informações. Em partida marcada por confusão e reviravoltas, o Inter perdeu de virada por 3x2 para o Botafogo, nesse domingo, dia 19, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de Série A. No Beira Rio, a equipe colorada atuou quase todo jogo com um atleta a mais. Edenilson e Bustos anotaram para o Colorado e Vinícius Lopes, Erisson e Hugo fizeram para o Bota. Ao fim da partida, houve muita confusão, com uma briga generalizada entre os atletas. Na confusão, mercado foi expulso e, como resultado, os cariocas chegam a 18 pontos em sétimo lugar. Já os gaúchos seguem com 21 pontos na quinta colocação. O próximo compromisso do Internacional será nesta sexta-feira, dia 24, às 9h30 da noite, diante do Curitiba, também no Beira Rio. O Botafogo, por sua vez, entra em campo no domingo, às 4h da tarde, no Newton Santos, no clássico contra o Fluminense. Por hoje é isso, ficamos por aqui a todos. Muito boa noite, grande abraço, boa semana e até amanhã.